Muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo a este espaço de comentário, num dia em que vamos falar sobre a quebra de Moçambique no ranking Doing Business. O país desceu três lugares, o que vale dizer que ficou mais complicado fazer negócios em Moçambique. A CTA, como vimos no primeiro bloco deste jornal, está preocupada e diz que esta quebra pode afetar o investimento direto estrangeiro. A pontuação de Moçambique sai de 138 contra 135 do período passado. Só para o telespectador ter uma ideia, o Doing Business é um instrumento do Banco Mundial que avalia as condições para fazer negócios em 190 economias e é um dos principais relatórios de decisão de investimento em todo o mundo. Moçambique é penalizado essencialmente por quatro pontos. A abertura de empresas, que se tornou mais difícil, execução de contratos, obtenção de créditos, proteção de investidores minoritários. Portanto, são estes quatro fatores que conduziram à quebra do país no ranking Doing Business. Para discutirmos as razões desta queda e o que o país pode fazer para melhorar a sua posição neste ranking, conto com dois convidados. Do meu lado esquerdo, Eduardo Sengo, que é diretor executivo da CTA. E do meu lado direito, conto com o Luiz Stoi, que é assessor para as reformas no Ministério da Indústria e Comércio. Muito boa noite aos dois e sejam bem-vindos ao programa. Luiz Stoi, começo por si e começo com as palavras do ministro Rajendra de Sousa, que é o ministro da Indústria e Comércio, portanto, responsável por dinamizar as reformas para a melhoria do ambiente do negócio. O ministro da Indústria e Comércio disse que Moçambique não caiu, e os outros países é que andaram mais rápido. Como é que isto se explica se nas situações em que o país melhora no ranking Doing Business, os nossos dirigentes aparecem e dizem que esta melhoria deveu-se às reformas? Há dois pesos, duas medidas. Como é que se explica que uma situação desta, a justificação seja esta? Caímos ou não caímos? Muito obrigado, Moçipo. E muito obrigado a STV. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, senhoras e senhores. Penso que uma oportunidade soberana é esta que temos para nos debruçarmos deste assunto tão pertinente e relevante para a nossa economia. Dizer que, antes de responder à pergunta que me fazem, eu gostaria de dizer que discordo da ideia de que ficou mais complicado fazer negócio em Moçambique. Porque, se vamos ver o que são as boas práticas, o que mede as boas práticas, que é o que conta para se saber se o país ficou mais difícil de fazer negócio ou não, Moçambique está na mesma posição. O que acontece é que na rearrumação dos países, em função do seu desempenho, há uns que deram um passo para frente. E Moçambique, neste caso, não deu esse passo para frente naquilo que é o seu posicionamento em relação à meta final, portanto, fim do campeonato. Ok? Moçambique não deu passo significativo. Outros deram. Mas, não ficou pior... Mas isso não significa que ficamos para trás relativamente aos outros. Exatamente. Quando estávamos em off, eu dizia, o Benfica ganhou esta semana, o Porto ganhou esta semana, mas há um que saiu em primeiro e ontem em segundo. É a arrumação lógica que tem que acontecer. Então, é isto que está acontecendo. É uma rearrumação dos países. Agora, se celebramos, naturalmente celebramos, porque estamos a subir. E... Quando a classificação é positiva, celebramos. E mesmo desta vez, nós não estamos de cabisbaixo. Não estamos de cabisbaixo, porque a dinâmica e a tendência das reformas continuam a mesma. Não é? Mantemos, mantivemos o nosso lugar em relação à meta final. Não recuamos um espaço sequer. Não estou. Só para ficarmos claros, no entendimento do Ministério da Indústria e Comércio, isto não é considerado uma descida no ranking do ano 16? É descida na rearrumação dos países. O ranking final. Mas aquilo que é a situação de qual é o ambiente de negócio em Moçambique, nós não piaramos. Não é? Devo dizer isto, Moçê, porque nos 12 últimos anos, nós tivemos reformas negativas. Significa, introduziste uma medida que tornou mais difícil fazer negócios. Por exemplo, aumento de taxas, emolumentos, que foi o que aconteceu em 2017 ou por aí. E depois, o ano passado, mais uma vez, as taxas de publicação dos estatutos das empresas ficou mais cara e foi considerado isso reforma negativa. Este ano nós não temos uma sequer reforma negativa. Portanto, estamos tendencialmente no bom caminho. Mas o que explica, prefiro não considerar isto uma descida, chama de rearrumação. O que explica esta rearrumação? E por que esta rearrumação não nos colocou numa posição melhor de manutenção ou de subida? Exatamente. Que é o que o ministro Rajendra estava a dizer. Aí responde a sua pergunta. Que é, há países que fizeram algo mais do que nós podemos fazer. Mas por que nós não fomos iguais a esses países? Exatamente. Por que nós não fomos iguais a esses países? Nós embarcamos para reformas estruturantes. O que isso quer dizer? Que não se concluem num ano. Não é? Nós introduzimos, ou seja, o governo aprovou, por decreto, o Código de Registro de Propriedade. Este código, a sua aprovação é um passo muito grande. Mas a materialização do que o código dispõe leva tempo. Nós temos que ter uma plataforma que se chama SIRP, Sistema Integrado de Registro Prendial, que vai permitir que o cidadão tenha mais facilidade no manejo daquilo que é a sua propriedade. Este sistema ainda não está no lugar. E o Banco Mundial... Quando estiver no lugar, acha que a partir daí o desempenho será melhor. O segundo que posso dizer é o código comercial. Não é? Foi feita uma revisão do código comercial. E a revisão do código comercial foi uma revisão pontual. Inclusive é a pensar um pouco na subida no doing business. Mas, e trabalhamos com aconselhamento muito próximo do Banco Mundial e de outros interessados. Entretanto, quando chegamos ao fim e reportamos a reforma, o que nos foi dito foi que as dimensões que vocês trataram no código não são as dimensões que o código, ou seja, a metodologia do doing business trata. E aí, então fizemos uma reforma que é útil para o país, reconhecemos. Isso não vai ao encontro dos padrões da avaliação do Banco Mundial. E por quê? Porque mudou-se as regras do jogo, no meio do jogo, e sem avisar a todos os lados. E quem mudou as regras do jogo? O Banco Mundial. O Banco Mundial mudou as regras do jogo. Vou ser explícito. Fizemos, para aumentar a transparência, que todas as empresas têm que publicar as suas contas anualmente. Os administradores são mais responsabilizados nos seus atos em relação aos acionistas. Mas o Banco Mundial diz, não, é que não é para todos, é para as empresas que estão cotadas na Bolsa. Mudou a metodologia. Logo, e a Bolsa tem que ter pelo menos 10 empresas cotadas. Tu tens 8. Então, tudo o que fizeste não contou, só porque mudou essa metodologia. Não posso deixar de lembrar que Luiz Stoi foi diretor executivo da CTA, portanto, já esteve no lugar do setor privado, já esteve no seu lugar, Eduardo Senko, que é atual diretor executivo da CTA. Quero ouvir também, conseguiu compreender o que quis dizer o ministro Rajendra de Sousa quando diz que Moçambique não caiu, os outros países é que andaram mais rápido. Luiz Stoi coloca aqui a questão de rearrumação e dá o exemplo do futebol, quando uma equipe está mais avançada que a outra, há uma rearrumação em termos de quem está à frente no campeonato. Mas vamos, do ponto de vista daquilo que foi explicado pelo ministro Rajendra de Sousa, o setor privado tem o mesmo entendimento, ouve isto como uma queda e um retrocesso no avanço nas reformas para o ambiente de negócio. Obrigado, boa noite a todos. Bom, mais do que discutir o que o ministro Rajendra disse, é essencial discutir, de facto, tanto esta situação que é o ambiente de negócio. Mas eu só queria, para voltar a essa questão, se andamos mais rápido, devagar ou alguma coisa assim, que há dois anos, ou um ano e meio atrás, tivemos uma, tanto o presidente da república convocou para uma reflexão sobre doing business. E uma das mensagens que lhe transmitiu é que temos que andar rápido, temos que andar rápido, porque nós queremos estar numa posição bastante atrativa, só do ponto de vista de classificação de doing business. Então, recordando-me sobre isto, eu acho que, de facto, o caminho é esse. Então, temos que pensar... Portanto, há uma contradição, quando depois se vem dizer que nós não andamos, os outros têm que andar mais rápido, mas ainda assim não caímos. Penso que o alinhamento tem que ser esse. Temos que andar rápido, porque esta é uma economia global, onde nós estamos... De competitividade. De competitividade, não é? Onde o investimento pode ir para a Namíbia, pode ir para a Sábia, pode ir para onde for. Mas, para chegar ao seu país, um dos instrumentos que é usado são esses índices. Então, esse índice é importante. Se você quer estar melhor que o outro, poderá ser atrativo, é preciso que, independentemente da rearrumação ou não, eu tenho que estar mais acima. Aliás, ano passado, quando subimos três lugares, foi um resultado positivo, mas não houve uma comemoração, champanhe e tudo isto. Por quê? Porque achávamos que queremos mais. Mais. Não é? Então, numa situação em que caímos, nem sequer podemos acontentar-nos, não é? Sim, numa situação em que subimos três lugares e ainda estávamos e queremos mais. Portanto, temos sim que andarmos mais rápido. Mas, para que as pessoas compreendam, que consequências é que uma queda no ranking do business isso tem, ao nível do tecido empresarial, mas especialmente tendo o ranking do business em um instrumento de decisão de investimento, especialmente no investimento direto estrangeiro? Que implicações concretas isso tem? É, sem dúvida. É o seguinte, para países como o nosso, onde até o ponto de vista de marketing lá fora ainda não é tão forte, as fontes de informação muitas vezes são esses tipos de documentos, rankings que tanto são feitos. E a primeira vez, quando quer se verificar o que é este país, espreita-se isso. Já estivemos em vários países e as pessoas sempre me perguntaram, olha, você diz que tem potencialidade, tem isto, mas o teu ranking está assim, não é? Então, é muito importante, de facto, fazer isso. Agora, há outras questões, como disse o doutor Cetói, que não é de tudo, muitas vezes, exatamente o que está acontecendo, porque há medidas que não são necessariamente do ranking do business, mas que ajudam tanto as empresas a melhorar tanto a sua performance. Entretanto, há medidas que estão aqui no doing business que são muito importantes para a atividade normal, tanto da empresa. falamos, por exemplo, pagamento de impostos, falamos do custo da eletricidade, por exemplo. Um dos aspectos que tem vindo a penalizar este indicador, no caso da eletricidade, é o sistema que hoje existe, que é mais flexível, do ponto de vista de, vamos dizer, de reajustamento das próprias tarifas, mas uma coisa importante é, ganha-se pela sua transparência que existe tanto nas tarifas. Mas, entretanto, com o ponto geral, o que nós vimos é que há necessidade de se pensar na aceleração, tanto do ponto de vista da implementação de novas reformas, mas também da implementação efetiva da reforma. Porque uma reforma, quando é aprovada, não é o fim, é o que a CTA tem vindo a defender. A sua implementação é fundamental. A sua implementação para provocar as mudanças estruturais são importantes. Por exemplo, quando o Banco Mundial... Acha que há uma distância muito grande entre o papel e a prática? Sobre a implementação, ainda há uma distância muito grande. Há muito grande. Podia dar alguns exemplos muito concretos. Coloca pelo menos um sem, só para uma questão de clarificação. Podia perguntar, por exemplo, por que até hoje não se faz o licenciamento online das empresas? Isto que teria um grande impacto, por exemplo, na questão da abertura das empresas. Portanto, isto facilita a vida de todos, quem está fora, como quem está cá. Não podemos só pensar que, para colocar as pessoas do mesmo sítio, estamos a fazer a tal integração, interoperabilidade, que é um termo complicado que é usar. Mas também tem outro aspecto. Um exemplo, foi aprovado o regulamento do IVA, em 2015, 2016, que prevê que, por exemplo, no máximo tem que demorar quatro meses o reembolso do IVA. O rang do business está a avaliar que nós demoramos mais de nove meses. Mas as situações são mais do que isso. Portanto, se nós cumprirmos e implementarmos aquilo que aprovamos, significamos que poderemos dar algum passo relativamente a isto. Portanto, há vários aspectos que nós podemos colocar. Aliás, o próprio relator do Banco Mundial, o recente, o Subnational Doing Business, já diz que, olha, se nós conseguirmos implementar aquilo que é de melhor, que existe nas leis, aqui em Moçambique. O país dá um salto muito grande. 22 lugares conseguimos dar. O Luiz Stoi coloca aqui uma questão de mudança de metodologia do Banco Mundial na elaboração do ranking doing business e que isto faz com que aquilo que Moçambique está a fazer nas reformas, depois não é considerado no tal relatório. Eu concordo com esta posição. Acha que este desalinhamento é que influencia, de alguma forma, o desempenho do Moçambique no ranking doing business? Sim, posso só para precisar. Sim, sim. Esta mudança de metodologia não foi ao todo. Foi... Em alguns aspectos. Num indicador. O indicador da proteção dos sócios minoritários, ou investidores minoritários, não é? Que atacamos o acordo comercial com o objetivo de melhorar, não é? Não só trazer as boas práticas, mas também tínhamos a expectativa de que isto teria resultado, não é? Mas mudar a metodologia não é em tudo. Foi em relação a este indicador. Ainda assim, coloco a pergunta ao sangue, pensa da mesma forma, que isto pode ter influenciado. Como o próprio doutor disse, é negligencial, do seu ponto de vista, daquilo que foi um todo. Obviamente que pode-se perder alguma coisa. Aliás, esta coisa da mudança de metodologia não é a sua primeira. De ano para ano, o Banco Mundial tem vindo a mexer na sua metodologia, introduzir um indicador, rever a sua forma, como tem vindo a fazer. Mas, no conto geral, o que vai definir o posicionamento de um país não vai ser isso. Se não, alguns outros países também, se não se mudaram a metodologia, não vai ser apenas relativamente ao país. Mesmo relativamente a esta questão do código comercial. Doutor, tivemos problemas no início da implementação disso, que tinha a ver com a questão da publicação dos estatutos da empresa. E até hoje ainda temos alguns problemas. É verdade que não são todos importados ao lado do setor público, mas também ao lado do setor privado. Por exemplo, está dito que os estatutos são publicados, podem ser, por uma simplificada, que é uma página só, que é o resumo. Então, isso, logo, como se paga por página, afeta o custo. Portanto, só paga uma página o custo da abertura da empresa. Entretanto, os que abrem as empresas têm que usar esses documentos na banca, por exemplo. E na banca não há certeza de que toda a banca aceita um documento que é apenas um resumo, que é todo um estatuto que possa dar confiança ao que esta empresa está tentando se referir. Portanto, a metodologia, sim, mas nós temos que dar, sim, um passo muito grande, sob o ponto de vista da implementação, porque há muita reforma que nós... Ali tem uma revista que vejo aí, que fala do sistema de informação de crédito e gestão privada. Olha, o indicador de cooptação de crédito está estagnado há muito tempo. E este indicador é um dos aspectos que prevê que se a percentagem, em média, a percentagem dos adultos que são cobertos por um sistema de informação de crédito. Melhor de informação. Aumenta logo a percentagem dos adultos que são cobertos por um sistema de informação. Logo subimos nesse indicador. Portanto, só para dar mais alguns exemplos sobre... Luiz Toi, que é assessor para reformas no Ministério da Indústria e Comércio, o seu papel é mesmo olhar para isto e melhorar. E ajudar. Essas questões que o SEMP levanta, e são levantadas no geral, nas políticas que o país define. Temos boas políticas, temos bons documentos, bem escritos, feitos com a melhor massa crítica que nós temos no país. Mas a sua implementação. Isto é levantado no relatório do Doing Business. Esta questão do registro do crédito, que já foi aprovado há vários anos, mas a sua implementação ainda enfrenta algumas dificuldades no terreno. Qual é a resposta que é dada em concreto na implementação? Não só isso. O licenciamento online, por exemplo. O licenciamento online. Vamos falar depois da abertura de empresas que tem a ver com a questão do licenciamento online. Nós começamos por responder claramente a esta questão da implementação. O que está a falhar e o que está a ser feito? Muito obrigado. Olha, de facto, a aprovação de uma lei não pode ser o fim. É o início de todo um trabalho que tem de ser feito. Para que essa lei produza efeitos. Agora, nós temos várias dimensões a considerar nesta coisa de implementação. Há instrumentos que a lei mandata, que têm que ser criados e leva tempo a criar. Mas também vamos ter elementos comportamentais de quem implementa a lei. Ainda hoje, quando eu estava preparando para vir para aqui, alguém me disse que, olha, há alguém que ainda não entende bem, e é do setor público, não entende bem o que é o extrato simplificado para a publicação dos estatutos. Eu disse, será? É capaz de ser? Estamos no segundo ano de implementação da lei aprovada. E ainda há quem não entende. Então, é a parte comportamental. Significa, nós aprovamos as leis, pomos instrumentos no lugar, mas é preciso todo um trabalho árduo de acelerar a criação dos instrumentos complementares para a implementação das reformas legais que são feitas. Mas também temos que trabalhar muito a fundo na mudança do comportamento dos nossos homens, das pessoas que estão a implementar a lei. Dos agentes públicos. Treinando dos agentes do lado do setor público. Agora, do lado do setor público. E depois, aquilo que o Seco dizia, a divulgação. A divulgação. Por que há uma lei no país? E a lei é obrigatória. Como é que um banco diz que eu quero estatutos completos, se a lei, o Código Comercial, diz que o estatuto completo é igualmente, como se chama, o extrato do estatuto é igualmente válido como o estatuto completo publicado no BR. E o banco diz que não, eu quero estatutos completos. Significa que nós estamos a perceber. Há aqui um elemento de divulgação. Sim. Há aqui um elemento de divulgação que temos que fazer. Eu, sei que o Ministério da Indústria e Comércio, lá onde faço a minha assessoria, teve que ter um encontro com a Associação Comercial de Bancos. Desculpa lá. A Associação Moçambicana de Bancos. Para explicar. Não. A lei manda fazer isto. E não pode ninguém dizer que não tem valor. Eu estou a perceber a segurança jurídica que os bancos querem ter. Mas, para isso, eles podem ter os estatutos. Podem ter os estatutos, mas não é obrigado que a empresa publique a totalidade dos estatutos se a lei diz que o extrato é suficiente. Então, temos sim, implementação, é um desafio, quer dos dois lados, quer do ponto de vista de criação dos instrumentos complementares para a legislação aprovada, e depois o treinamento do pessoal, a mudança do comportamento das pessoas, para que, de facto, as leis e as reformas que são aprovadas possam produzir efeito. Muito bem. Vamos olhar para estes quatro elementos que conduziram a esta avaliação do Moçambique no Ranking Doing Business. Começamos por abertura de empresas. Por que até hoje o licenciamento de empresas não é feito de forma online? O que facilitaria aos agentes econômicos? Só para situar, neste relatório, o que o Doing Business coloca é que verifica-se na abertura de empresas uma grande ou um excesso de interação entre os utentes, empresários e partes externas, sejam elas entidades singulares ou privadas que legalmente se exigem. Portanto, burocracia, em resumo, o que está a falhar? Por que não é simples em Moçambique abrir uma empresa? Olha, o assunto é que o balcão único físico que nós criamos era uma situação transitória, nunca devia ser definitiva. Transitória para um balcão único virtual, que é o que o senhor gostava de dizer, não é? O licenciamento online. Mas então não foi feita essa transição? Há um trabalho que foi feito. Agora, e eu sei que o ministro da Indústria e Comércio está preocupadíssimo, porque temos peças já feitas, não é? Há uma peça, o Ministro da Indústria e Comércio, há uma peça que foi feita na área de finanças, seja uma peça feita no INSS, no Ministro do Trabalho, não é? Há peças feitas no registro de identidades legais. Mas as peças ainda não falam entre si. Essas peças têm que falar. Falta articulação, é isso? Falta articulação. Falta interoperabilidade, a palavra mágica. No dia em que nós conseguirmos juntar isto, não é? Há quem defende que temos que trazer todos os licenciamentos para um mesmo local. É fundamental, mas eu pessoalmente penso que nós podemos dar passos significativos pondo estas peças, não é? Também supondo que todas elas estão em condições. Podem haver peças que vão atrapalhar o trabalho. Mas Luiz Stoi, quem põe essas peças? O senhor é assessor para a área de reformas, portanto, é um dos elementos que põe as peças. Está dentro da estrutura que toma decisões também sobre isto. Se não ficamos aqui, quem é que põe as peças a funcionarem e depois faz-se o licenciamento online? Eu penso que as condições estão criadas. Agora, temos que acelerar o passo. Temos o INAJ, não é? E temos o INTI, que são duas entidades do governo que fazem a coordenação de todo o sistema de governação eletrônica, não é? Em Moçambique. O passo que tem que ser dado é esse. É acelerar. Porque, naturalmente, temos que verificar o que este sistema que está no INSS tem e se ele é compatível com os outros. Também há esta coisa. Antes da criação dessas instituições, as entidades do governo foram fazendo seus sistemas com base nos recursos que conseguiam e em sistemas, base técnica, que não é necessariamente comunicável com as outras. é preciso criar esta compatibilidade. Temos um horizonte em termos de tempo. Não posso dizer, não posso dizer. Mas eu digo que é urgentíssimo. Sangue, estamos aqui a ouvir palavras, articulação, enfim, que as instituições se encontrem, sistemas. Qual é o entendimento do setor privado relativamente à questão do licenciamento online? É um desafio que merece aqui nuances, como está a colocar Luiz Toyo, ou no vosso entendimento, é fácil fazer esta reforma e termos o licenciamento das empresas de forma mais fácil? Olha, é o seguinte, essas coisas de plataformas, o que exige é trabalho e dedicação apenas. O que é preciso é alguém que corre atrás disso. Fácil ou difícil, as coisas já são possíveis, serão feitas. Propriamente quando as coisas têm grande interesse, ou são parte de uma prioridade, tanto de um país, que tanto quer se mostrar ao mundo, como uma alternativa do destino do investimento. Olha aqui, nesta questão da abertura de empresas, é muito importante, particularmente, para o seu ponto de vista para o investidor estrangeiro. Porque quando chega cá, quer abrir a empresa, quer ter a facilidade de ter a empresa estar lá e tudo está feito. Agora, tudo o que estamos vindo a dizer aqui, e que se verifica mesmo nessa componente, é mesmo, o que faz? Como faz? Também a implementação. Alguém tem que, o que diz o chefe do Estado, vamos dar o passo com outra velocidade. Alguém tem que pegar isso e dizer o quê? Passos com outra velocidade. É não fazer em um ano, dois anos, fazer em três, quatro meses. Se for possível fazer, em três, quatro meses. Porque, se está tudo lá, as plataformas, vários técnicos aí podem fazer. Envolve o setor privado, vai trabalhar, vai ajudar a fazer isto. E aqui referi-me na questão de que, olha, estamos a perder a qualidade de algumas, ou pelo menos, o efeito positivo de alguns instrumentos que já existem. Tem outros instrumentos que ainda não foram referidos, como execução de contratos, que é um aspecto muito importante. Mas também que exige uma reforma estrutural como o Código Civil. isso tem que haver alguma coragem de se pegar isso para que este assunto de execução de contratos ganhe também outra dimensão e transmite a confiança necessária. Estava hoje com alguém a falar, falava do Rockefeller, que, olha, outro dia esteve aqui um amigo que dizer, nós os investidores estrangeiros, quando vamos para um país queremos duas coisas. Uma é saber, conhecer as leis, saber que essas leis funcionam. Dois, estabilidade. É justiça. O sistema de justiça tem que funcionar. Portanto, quando temos isso, temos a confiança de que quando ele diz é isto, aquilo vai acontecer. O Sangro já adiantou, o outro indicador em que somos penalizados neste ranking do business é exatamente a execução dos contratos. O ranking diz que os índices de qualidade dos processos judiciais estão abaixo das boas práticas desejadas, pois os tempos definidos para cada processo não são respeitados. Chega-se a levar mais de mil dias para ter um andamento em algum processo. O que está a ser feito do ponto de vista de reforma? para responder-se a este desafio. Antes de ir a essa resposta, permita-me que eu diga uma coisa que não justifica, não é para justificar o mau desempenho que eventualmente possamos estar a ter na aventura de empresas. Mas, só para dizer que o doing business não está preocupado com o investidor estrangeiro, está preocupado com o local. é a pequena e média é a pequena empresa média empresa nacional, sobretudo, e que cria emprego. Este é o assunto, não é? Porque é essa que vai fazer com que este país cresça. Não são os grandes projetos, mas os estrangeiros. Estes já encontram a sua maneira de fazer as coisas. Mas este pequeno é o enfoque. É só para por isto... Vamos à questão da execução de contratos. a execução de contratos. O Sena acaba de mencionar um instrumento, e eu havia de mencionar o outro, que não é só o Código Civil, é o Código Civil, é o Código Processo Civil, que, na opinião dos magistrados, espero que ninguém depois me procure para dizer mais quem foi esse magistrado, este instrumento, este instrumento, não se adequa à celeridade que é necessária na resolução dos casos nos tribunais. O advogado pode meter em processos, não, pedidos de adiamento, aquilo que os juristas muito bem sabem fazer, não é? Adiamento, deslogamento, as manobras dilatórias. Isso tem que ser retirado dos nossos instrumentos. Então, é uma reforma estruturante que tem que ser feita. Não a Ministra da Indústria e da Comércio, naturalmente, acho que percebe que comanda, mas é quem, naturalmente, tem que ir dizendo aos que estão à frente deste setor que a resolução dos contratos não se resolve se, um, não mexermos nos instrumentos, segundo, não modernizarmos a gestão dos tribunais. Não é? Um advogado, para saber como é que está, ou como é que, em que estado está o seu processo, não tem que, necessariamente, ou telefonar, que é até difícil, ou ir ao tribunal. Ele tem que ser capaz de entrar online e ver em que situação está. Então, temos que modernizar os tribunais para isto. Mas quem moderniza, Luiz Toy? Quem moderniza? Lá está, mais uma vez, o processo começou, não é? Pelo menos, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que é o que o doing business avalia, porque o doing business, este que estamos a falar dele aqui, não avalia todo o país. Avalia a capital de Moçambique, que é uma puta. Então, aqui, com apoios, pequenos apoios, começamos a modernizar os tribunais, a gestão dos tribunais, incluindo a atribuição aleatória de processos a juízes, porque, sem isso, presta-se a um juiz que vai ficar com muita carga e o outro que vai ficar com menos. E depois, o juiz-presidente saber como é que o juiz que recebeu o processo está a tratá-lo, não é? Em que fase está? E ele ir recebendo, inclusive, notificações, você está com atraso de um dia, de dois dias, por aí fora. Então, isso se faz quando se moderniza as gestões e as instituições. Agora, há um projeto que eu estava a dizer pequeno, que começou a fazer isso. Recentemente, a União Europeia também deu um buço muito grande. Esperamos que não seja só em termos de equipamento, mas também naquilo que é a estabilidade da internet. Porque, muitas vezes, nós podemos dizer licenciamento online, mas se eu, na minha volta, não tenho o sistema como, muito bem, o moçambicano está habituado, olha, não temos sistema, venha amanhã, espera, porque não temos sistema. Então, estabilizar-se o sistema. Então, nós vamos dar um buço muito grande. É investimento também nesta área da infraestrutura. Muito bem. Sango, vamos passar para a proteção de investidores minoritários, porque, de alguma forma, já falamos da obtenção de créditos, quando falamos desta central de registro de créditos, que já existe, mas questiona-se o seu funcionamento. A questão da proteção dos investidores minoritários, o Doing Business coloca que houve reformas, mas estas reformas não abordam questões que impactam diretamente nos sócios minoritários, como, por exemplo, o acesso do público à informação, à extensão da responsabilidade dos administradores, à extensão dos direitos dos acionistas. De que forma é que isto impacta na vida dos acionistas minoritários? Até que ponto é que isto põe em causa a sua própria proteção, como é levantado aqui, o seu impacto? E por que é que não estamos a conseguir, esta pergunta, insisto sempre nela, por que é que não conseguimos dar o salto? Isto está a levantar aqui vários desafios, que é preciso articular os sistemas, é preciso modernizar os tribunais, mas a questão central é quem faz, quem põe o guiso no gato, já agora, para resolvermos estas questões. Há desafios que são resolvidos pelo Ministério da Indústria e Comércio, mas há questões que têm que ser resolvidas por outras áreas. Quando levantou a questão de que é preciso ter uma justiça que funcione e ter estabilidade legislativa, estamos a falar das instituições de justiça, mas é preciso haver uma articulação e um comando central de alguém que põe em alinhamento todas estas organizações. Quero ouvir a sua reflexão. Comecemos pela proteção dos investidores minoritários. de fato, este é um dos indicadores e que mereceu alguma reforma. Bom, do ponto de vista da sua implementação, a sua importância em particular é que deve-se incentivar, garantir, incentivar que não é o fato, não precisa ser maioritário para eu ser investidor em uma sociedade. Eu posso entrar na sociedade consigo, mas depois não é para o dia seguinte, simplesmente eu não tenho nada, portanto, não sei nada do projeto, não sei nada do investimento e simplesmente o polício desincentiva. Dia seguinte, o outro que houve sobre este assunto nunca vai querer entrar em um projeto que não seja maioritário. E muitas vezes vemos muitos investidores cá em Transambicana discutir, não, eu tenho que ser maioritário, eu tenho 51, só depois disso é que eu que eu não. Então, mesmo por causa disso, tem que haver esta proteção. Agora, este indicador também é daqueles que a sua implementação também tem a sua parte do setor privado, mas tem o lado também do setor público. De uma forma geral, o que é muito importante do seu ponto de vista da implementação de reformas, provavelmente mencionou um pouco do Dr. Sestoy, que é, bom, este assunto não diz respeito apenas ao Ministério da Indústria e Comércio, diz respeito a outro, mas há um coordenador, no modelo do diálogo que nós, o setor privado, o governo acordou, é que existe um coordenador deste diálogo que coordena o processo de reforma, que é o Ministério da Indústria e Comércio, e depois tem, portanto, o primeiro-ministro. Então, essas duas figuras, esses que são dois níveis, um que é mais geral. No seu entendimento, esse modelo funciona? Bom, tem as suas fragilidades, porque, primeiro, há que reconhecer que, provavelmente, às vezes, o Ministério do Indústria e Comércio não tem força suficiente para ele mexer em outras áreas. Não tem força suficiente para ficar com o recém de avançar para áreas que não são suas. E daí, às vezes, as coisas ficam um pouco paradas. Mas é preciso, seja por lei, conferir poder alguém que possa fazer esses processos andarem. De outra forma, se apenas ficarmos no nível coordenador, coordenador, e a pessoa é, vamos lá dizer assim, é facultativo. Não, eu posso fazer, eu não posso fazer. Obviamente que há outros aspectos que nós sempre temos olhado, é que, havendo, dentro deste diálogo do setor privado do governo, havendo reformas que têm que ser feitas, são acordadas como prioritárias. Essas reformas, para se mostarem como prioritárias, têm que fazer parte daquilo que é o plano do governo. Porque o ministro, para além de reportar esse ministério, esse setor, para além de reportar ao ministério do Ministério do Comércio que coordena, vai ter que reportar ao seu chefe. Ele nomeou, quando falaram desse plano, o meu plano era este, fiz isto, fiz aquilo. Portanto, começa a ser mandatório, vai ter que reportar à Assembleia da República sobre a implementação de tanto dessa atividade. Então, começa a ser mandatório e é por aí que temos que começar a mover-se para dar força às agências implementadoras de reformas. Luiz Toy, a questão da proteção de investidores minoritários, para depois discutirmos essa questão do modelo de diário. este é um indicador que a revisão do Código Comercial, a revisão pontual do Código Comercial visava atacar. E foi feito o trabalho, como dizia, com aconselhamento, inclusive, contribuição do Banco Mundial e de outros interessados. feita a revisão, aprovada, o que aconteceu foi que o Banco Mundial mudou a metodologia. Então, toda essa reforma que fizemos não vai contar um, porque a nossa Bolsa de Valores tem que ter dez empresas cotadas e ela tem oito. Não vamos forçar as empresas a ficarem cotadas na Bolsa para que esta reforma seja contada no Banco Mundial. Segundo, nós temos uma logística, uma técnica de logística que estamos a seguir. Inspirados, digamos, no direito romano, o Banco Mundial aconselha as boas práticas que não são necessariamente provenientes do direito romano. Por exemplo, uma das coisas que nos fez perder pontos é que o... para a proteção dos investidores minoritários, os estatutos das empresas, o código comercial diz que a Assembleia Geral tem competência para nomear o auditor externo. na nossa ótica, se perguntar ao município, vamos dizer que quem tem competência para nomear tem competência para destruir. E nós, porque não pusemos a palavra demitir, perdemos pontos. Então, tem esta parte de... temos que também aprender e ir adaptando a nossa técnica logística a estes novos ventos de globalização. Essa questão... a reforma está muito bem feita, mas não conta porque nós não temos dez empresas cotadas na bolsa. Essa questão... E há coisas que o... a metodologia recomenda como boas práticas, mas são matérias do código comercial. E por isso estamos... Amanhã mesmo, nós vamos trabalhar com a Bolsa de Valores de Moçambique, que é para ver como é que a Bolsa de Valores pode atacar as matérias, não é? A segurança jurídica do investidor minoritário quando os ativos de uma empresa são negociados na Bolsa. Esta questão que o Sango levanta do modelo do diálogo, quando coloca a ideia de que há fragilidades, no sentido de que o coordenador para as reformas do Doing Business é o ministro da Indústria e Comércio. Esta questão sempre foi levantada, na verdade, mas a sua capacidade de influenciar reformas em áreas que não são suas. Se você vai falar, por exemplo, do Ministério da Justiça, quando falamos da estabilidade legislativa, do funcionamento da Justiça, como é que se resolve isto? É preciso mudar o modelo? É preciso nomear um ministro do Doing Business? Mesmo pela sua colocação, percebe-se que falta alguém que faz a coordenação de todas as áreas para fazer avançar as reformas. Como é que se... É preciso mudar o modelo? O modelo não tem problema, mas então, como é que quem está a coordenar as reformas neste momento consegue as fazer avançar? Bom, Monsipo, esta questão do modelo, felizmente, estive do lado onde está o doutor sendo hoje, quando embarcamos para este novo modelo. E tínhamos esperança que ele, de facto, ia dar algum resultado. E deu. E deu. Há resultados palpáveis que conseguimos com o modelo. Agora, se fosse possível, não é? Se fosse possível que uma instância superior ao do ministro da Indústria Comércio, que tenha seus assuntos a tratar, o ministro da Indústria Comércio tem uma agenda própria de reformas que tem que também responder. E depois faz esta coordenação de tudo. Me lembro, quando estava também do lado de lá, nós dizíamos por que é que não o primeiro-ministro? Não o gabinete do primeiro-ministro a fazer a coordenação. Mas, o que fizemos foi que, efetivamente, o gabinete do primeiro-ministro que nós temos em Moçambique não está talhado para conduzir reformas desta maneira que outros países fazem. Então, o primeiro-ministro é o responsável, periodicamente vai verificar o que está a acontecer, mas, o dia-a-dia está com o ministro da Indústria Comércio. Então, já foi um passo muito grande. E depois, o presidente da República, como chefe de Estado, está anualmente a verificar o que está a acontecer. E anualmente é o que? É público. É público. Porque ele é que preside as sessões do Conselho de Ministros. Então, os ministros lá são chamados, eu já estive, chamados um a um a dizer o que você vai fazer para mudar a situação. Eu estive numa graça. Então, está lá o modelo pode ser aprimorado, mas o modelo que nós temos hoje já produziu efeitos e está, penso, deu uma diferença, fez uma diferença desde que foi aprovado. Muito obrigado, Luiz Stoi, assessor para a área de reformas do Ministério da Indústria e Comércio. Muito obrigado, Eduardo Sassengo, diretor executivo da Confederação das Associações Econômicas, pela vossa disponibilidade para nos ajudarem aqui a discutir esta questão que é uma questão central que tem a ver com a posição do Moçambique no ranking do Invisão. Caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui e até a próxima quarta-feira.